Maringá, vai entrar em pânico. O maior evento automotivo está de volta. Nona Festa do Pânico. Nona Festa do Pânico. Iniciando contagem regressiva. Dez. Nove. Eu não tô de brincadeira, eu não tô de brincadeira. Vem que vem com a sequileira, vem que vem com a sequileira. Eu vou te satisfazer de um jeito bem diferente. Depois que eu te pegar, não vou sair da sua mente. Oito. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Sete. Daniele. 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 Daniel Space 5 Meu coração apaixonado, atormentado em nós Procura entre os outros o invento dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e quero também ser amado Desejo ser o seu amor e não ser o escravo 4 Estala, 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 tinha, estala, estala, tinha É o barulho que sai da boca, chupando minha pinguinha Estala, 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 tinha, estala, estala, tinha É o barulho que sai da boca, chupando minha pinguinha Olha o barulhinho Vem, 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 vem Demorosa que a gelade contagia A partir de agora é proibido dar calcinha Dois Oh, 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 oh No comando das mixagens DJ Diogo Andrade DJ que espanca E aí, copiou? Acesse www.bjdiogoandrade.com.br Desse jeito eu tô gostando 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 Coitado de ser Nona Festa do Pânico 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 Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ei Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nona Festa do Pânico Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego DJ Diogo Andrade DJ Diogo Andrade O DJ que espanca O maior evento automotivo está de volta Nona Festa do Pânico Realização Tiago Evento Tiago Eventos Sucesso em todo o Brasil Daniele Que delícia Música 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 DJ Diogo Andrade DJ Diogo Andrade Daniele 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 Agora só dá nada, mostra o que tu gosta Empina sua bundinha e pra mim dançar de costa De costa, de costa e pra mim dançar de costa De costa, de costa e pra mim dançar de costa Agora Daniele vou mostrar o que eu faço Rebola até o chão e se joga nos meus braços Se joga, se joga, se joga nos meus braços Se joga, se joga, se joga nos meus braços Daniele 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 Nona Festa do Pânico Não, 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 não Não para, não para, não para Daniele Não para, não para, não para, não para de dançar Não para, não para, não para, Dani não para, não para, não para, não para de dançar Daniel-e 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 Daniele 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Você quer me ter e eu quero te dar Mas antes de ficar eu quero a preliminar Hoje a noite é nossa, eu quero é beijar Vem de boca na minha língua, na minha língua, na minha língua Que eu quero escutar Olha o barulhinho Olha o barulhinho Olha o barulhinho Estala, estala, estala latinha Estala, estala, estala latinha O barulho que sai da boca Chupando minha pinguinha Estala, estala, estala latinha Estala, estala, estala latinha É o barulho que sai da boca Chupando minha pinguinha DJ Diogo Andrade DJ Diogo Andrade O maior evento automotivo está de volta Nona Festa do Pânico Realização Tiago Evento Tiago Eventos, sucesso em todo o Brasil Vem que vem, fervorosa que a jaula te contagia A partir de agora é proibido usar calcinha Vem que vem, fervorosa que a jaula te contagia A partir de agora é proibido usar calcinha Vem que vem, fervorosa que a jaula te contagia A partir de agora é proibido usar calcinha Vem que vem, fervorosa que a jaula te contagia A partir de agora é proibido usar calcinha Tai, ai amou ai, ai amou ai, ai amou ai DJ Diogo Andrade DJ Diogo Andrade Oh, DJ que espanca Hey DJ, tem amorosa que a xaula te contagia A partir de agora é proibido usar calcinha Hey DJ, tem amorosa que a xaula te contagia A partir de agora é proibido usar calcinha Hey DJ, tem amorosa que a xaula te contagia A partir de agora é proibido usar calcinha Hey DJ, tem amorosa que a xaula te contagia A partir de agora é proibido usar calcinha Acesse www.djdiogoandrade.com.br Oh, 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 mamãe chegou Oh, 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 oh Tá preparado? Vem com a mamãe, bebê Nona Festa do Pânico Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando e ficando e fazendo Essa aqui é da mamãe, a suficiça é tudo A mulherada vem sentando, vem sentando, vem sentando e ficando e fazendo DJ Diogo Andrade Diogo Andrade Acesse www.bjdiogandrade.com.br Bota com raiva Levanta, levanta, levanta a mão pro alto Levanta, levanta, levanta a mão pro alto Levanta, levanta, levanta a mão pro alto 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 DJ Diogo Andrade Levanta a mão pro alto 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 Música Faz com a mão pra lá e pra cá Faz com a mão pra lá e pra cá Faz com a mão pra lá e pra cá Levando a mão pro alto e faz o coraçãozinho Levando a mão pro alto e faz o coraçãozinho Nona Festa do Pânico Música 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 O maior evento automotivo está de volta Nona Festa do Pânico Realização Tiago Eventos Tiago Eventos Sucesso em todo o Brasil Música 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 DJ Diogo Andrade DJ Diogo Andrade Oh DJ que espanca Música 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 Acesse www.djdiogoandrade.com.br Música 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 Eu não quero te iludir Eu falo porque tu gosta de escutar Na hora do amor eu falo até que vou casar Quer, quer fidelidade? Arruma um cachorro, quer romance, compra um livro Quer amor? Bota morar com seus pais, mulher É só pentada violenta Pentada violenta Pentada violenta Essa é pra essa pequinha, as abulsadas e as foguetas Pentada violenta Pentada violenta Essa é pra essa pequinha, as abulsadas e as foguetas DJ Diogo Andrade DJ Diogo Andrade Eu não quero te iludir Eu falo porque tu gosta de escutar Na hora do amor eu falo até que vou casar Quer, quer fidelidade? Arruma um cachorro, quer romance, compra um livro Quer amor? Bota morar com seus pais, mulher É só pentada violenta Pentada violenta Pentada violenta Essa é pra essa pequinha, as abulsadas e as foguetas Pentada violenta Pentada violenta Essa é pra essa pequinha, as abulsadas e as foguetas Pentada violenta Pentada violenta Essa é pra essa pequinha, as abulsadas e as foguetas Nona Festa do Pânico Nona Festa do Pânico